e vamos lá galera de sempre como sempre em e aí galera como é que você sempre tomar o seu dano nenhum em um cunhão sempre é eu falei tem cuidado com a resposta e ora e e ele game sensacional errou o tempo vai nós e tem um ele game sensacional olha aquele game cara boa isso que eu chamo de um ele game pai eu morri mas tá show olha aquele game absurdo vem e não foi nada nada show agora ferrou bora lá farmá mas já deu pra gente ver como ele é forte ele game ele não é um herói fraco ele game cara pelo contrário é muito forte rolê pra que eu ouve né jeff sim cara ali eu vacilei ali eu abusei na verdade né não e como é não pode terminar bonita parada não tem que dar uma troladinha né e aí e aí rapaz rapaz até que esse cara do chat engraçado abre aí bastão real mas me diz aí se eu não faço um cunha tem que terá um conto pra faz tão não se compreta não etc é criativo meninos pelo menos liga 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4. Só vazar, só vazar, só vazar Agora vamos ajudar a levar o Topic lá, não é perdendo Ou ajuda o Scud a matar de novo esse cara e levar a T2 Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ah, me mostrei, caralho Aí vacilei, porra Caralho, viado, morri ainda Vai, Morin, vai, Morin, desgraça os caras, Morin Você tá safe, Morin Só bater, Morin, vai, Morin Scud chegou God, 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 God Só não tem tropa, né, velho, mas tá safe Olha aí o Dragon, cara O Dragon, Morin, vai lá, velho Tem que levar o Dragon, tá safe Vamos lá Quem deve tá pouco feliz é o Madara, né, Madara? Finalmente utilizando as ferramentas do mod, né? É, é bom, tá praticando Como é que funciona, pá Pronto, bora subir C Somelos de Slip, né? Cura, contando Tome Oyip option Vezinho, se cedir condol Vezinho, se cedir condol Vezinho, deixa euffe nossas Você ainda teve um estrago do inimigo. Double kill! Eita desgraça, o herói bom da gota, velho. Eita desgraça, o herói bom da gota, velho. Eita desgraça, o herói bom da gota, velho. É um herói com boa mobilidade, controle de grupo, muito útil para a equipe, muito sustain. Eita desgraça, o herói bom da gota, velho. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Que herói absurdo. Na moral, mais um nojento, cara. Mais um herói nojento, velho. Eles têm que nefar ele, velho. Na moral, não é bufar, não. Você tá maluco, esse horário é muito quebrado, porra. Olha, GG, acabou de jogo, porra. Deu nem 10 minutos de jogo. Menos de 10 minutos, acabou. Olha o dano pra levar a torre, olha o dano pra levar a torre. 9 minutos e meio, GG, velho. Muito forte, velho. Muito forte, cara. Ele tá muito forte. Ele não merece. Não, pra que buff nele? Sabe qual é a real? Se ele sendo banido, ou ele sendo buffado, ele vai acabar sendo herói de Pique ou Ban, tá ligado? Pique ou Ban, vai ser obrigatório. Obrigatório. Erro tá dando crítico? Sim, eu tô com Blizz Guerreiro de Ferrão, cara, na minha arcana. Vai ter a paradinha lá de estrela em dobro? Ou não? Tem, ok, é só usar. Mais uma estrelinha, mais. Muito quebrado, pô, muito quebrado, muito quebrado. Muito, muito quebrado, velho. Triple kill, esse triple kill que eu dei, tá sem live, velho. Ah, então, ele tá forte. Não, ele é muito forte. Eu acho ele muito forte. Quando bem utilizado, você destrói uma ranqueada. Eu não acho ele um herói equilibrado. Não, ele tá forte, cara. Ele tá forte. Ele tá causando estrago na TF. Ele tá se destacando. Mas ele não precisa de um buff, velho. Acho que ele não precisa de um buff. Aqui, ó, galera. Placar final do jogo. Mais um MVPzinho. Pá. 7 barra 2 barra 10. Build final. Estatística de jogo 37. Caralho, quase que eu bati 40 de dano causado ali, velho. 73 foi a taxa de participação. Bom, nice game. Vitória, meu parceiro. Show! Vitória, meu parceiro. 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 Obrigado.